Música Enquanto ela chora, nós goza e cai na gagalhada Enquanto ela dorme, nós some e rasga as madrugada Não aguentou e ela levou pro pessoal E toda louquinha, a mina até tá falando mal Vai vendo, DJC, no Facebook, em direto esculagem Mas quando me vê, seu coraçãozinho dispara Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Bem que eu tentei, tu fojou, decepcionou, amor Mas esqueceu que meu codinome é jogador Poético, romântico, peguei forte, me te adaptou E nem foi preciso muito, a bandida se apegou Bateu a nave pensando que nós era bobo Paguei com nota de mil, pode ficar com o trou E segue seu rumo e ficar com quem você quiser Só não vai dar pra outro louco Pensando em mim, né Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Enquanto ela chora, nós goza e tá na gagalhada Enquanto ela dorme, nós some e rasga as madrugada Não aguentou, ela levou pro pessoal E toda louquinha, a mina até tá falando mal Vai vendo, DJC No Facebook, em direto escolar Mas quando me vê, seu coraçãozinho dispara Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Vem que eu tentei e tu fojou Decepcionou, amor Mas esqueceu que meu codinome é jogador Poético, romântico, peguei forte, me te agatou E nem foi preciso muito, a bandida se apegou Calma, bateu a nave pensando que nós era bobo Paguei com nota de mil, pode ficar com o troco E segue seu rumo e fica com quem você quiser Só não vai dar pra outro louco Pensando em mim, né Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu